Amar ou odiar Ou tudo ou nada O meio firme é que não pode ser Será que só foguei viver em harmonia Ou simplesmente não queres saber A parte que há confiança uma distraída Talvez impossível de devolver Tu gastas nem a mais Por quem já comprou Gastas junto a quem nunca te anegou Que perdeste Sentes falta Todo o sentimento dividido acaba Gostava que podia poder ver o que seria viver Sem inveja, sem quem te queira ver enfraquecer Ser o que tu sonhas ser Sem ninguém se entrometer Sem que te cortem os sonhos com prazer te ver sofrer Não és culpado mas fazem-te assumir a culpa Um obrigado não custa, custa mais o pedir desculpa Há quem te ame sem dúvida nenhuma Também quem só te chamo para poder fumar uma Cuidado ao entregares o coração a quem for Porque um sentimento ferido é como partir uma flor Amar é dor, não é só sentir calor Se o desejo carnal acaba porque é que acaba o amor? Qual a necessidade que tens de criar uma intriga Por ti um falso plato podes fechar uma vida Com lealdade ser tu próprio Torna obrigatório o amor viver sem o ódio Será que salvo quer viver em harmonia Ou simplesmente não queres saber A parte que há confiança uma destraída Para ser impossível de devolver Tocaste nem a máscara por quem lhe comprou Agastas junto a quem nunca te anegou Que perdeste, sentes falta Que todo o sentimento dividido acaba Não te encaixes neste país depressivo Destrutivo ou opressivo em ter problemas contigo É assim que me sinto sem sítio com o vício De mal-te ao destruir qualquer luz de nervosismo Tanta hipocrisia deixa-me enojado Estressado, cansado de nunca ficar escalado Estou farto de me sentir um jovem acabado Tanta desconfiança que já nem sei quem tem ao lado Onde está a mão que te puxava do fundo O abraço que te mostrava que não estás sozinho no mundo O bombro te amparava quando perdias tudo Estou quem nunca te abandonava na derrota ou no triunfo Basta subires para conquistar os inimigos Se não és igual àqueles eu sei que não lhes estás ouvidos A falta de humildade é que nos deixa divididos Mas se todos fôssemos humildes éramos todos amigos Será que sabes que é viver em harmonia Ou simplesmente não queres saber A parte que há confiança uma destraída Tocaste nem a máscara por quem lhe comprou Agastas junto a quem nunca te anegou O que perdeste, sentes falta Todo o sentimento dividido acaba Todo o sentimento dividido acaba Decrava Todo o sentimento dívida e decrava Decrava Todo o sentimento dívida e decrava